Opa, tudo bem? Na dica de hoje eu vou mostrar uma dica que ela é essencial para o programador que tem que manter uma infraestrutura. É um negócio que vai mudar a sua vida. Você pode ter acesso aos seus servidores para colocar arquivo, para rodar comandos no servidor sem usar senha. Usando para isso um par de chaves SSH. O par de chaves SSH é uma tecnologia, já é antiga até, ela tem evoluído, eles têm sempre revisado essa tecnologia e ela é bastante segura. Muito segura, mais segura até do que usar senha. Porque se você usa senha, você vai ter que ou usar a sua mesma senha em todo lugar, ou vai ter que ter um gerenciador de senhas e você sabe, né? Dá um trabalho terrível isso e nunca é realmente seguro. O par de chaves SSH é muito mais seguro do que usar senhas e ao mesmo tempo ele é muito mais prático, muito mais conveniente. Primeira coisa que você vai ter que fazer é gerar um par de chaves. Então, para isso, a gente usa o comando SSH Cajen. Esse comando aqui, ok? E aí ele pergunta onde quer colocar as chaves, tá? Eu vou dar um Ctrl C aqui. Eu não quero executar o comando porque eu já tenho as chaves geradas. Mas você vai basicamente dar Enter, tá? Dá Enter lá. Ele vai pedir uma senha. Você pode criar uma senha para as suas chaves ou não. Se o seu computador, você considera o seu sistema de arquivo seguro, no meu caso aqui, meu sistema de arquivo está criptografado, sabe? Eu tenho uma senha forte para login. Então, eu não coloquei uma senha na minha chave privada. Você pode pôr também, é uma decisão sua, você que sabe se vai colocar ou não uma senha na sua chave privada. Você que coloca uma senha, toda vez que você usar a chave, você vai ter que digitar a senha também. No meu caso, como eu não pus, então funciona automaticamente. Eu não preciso usar a senha para acessar um servidor. Isso gera para mim dois arquivos. Eles estão aqui nessa pasta, olha só. Na pasta SSH, eu tenho um arquivo IDRSA. Eu tenho outros aqui, coisas que eu uso aí e tal. Mas eu tenho um IDRSA e um IDRSA.pub. O que são esses arquivos? O arquivo IDRSA, ele é a sua chave privada. Ele tem que ficar só com você. Ele é a sua senha. Você não compartilha a sua senha com ninguém, ok? Então, ele é a sua chave, ele é a sua senha. O .pub, ele é a sua chave pública. Então, ele é a sua identidade, a sua autorização. Ele pode ser compartilhado com todo mundo. Ah, então é comum. Um colega pede, me dá a sua chave pública aí para eu te dar acesso a um servidor. Pode mandar sem dó, não tem problema nenhum enviar a sua chave pública. A minha chave pública, inclusive, ela fica disponível no meu site. Então, se você vier aqui, elcio.com.br barra IDRSA.pub. Você vai ver lá, ele baixou a minha chave pública a partir do meu site. Está disponível na internet para quem quiser acessar, ok? Então, usando esse par de chaves, você pode ter acesso a um servidor sem precisar colocar uma senha lá. Você vai ter que colocar a sua chave pública no servidor. A privada não, lembra? A privada é sempre sua. Você nunca vai colocar a privada em nenhum outro lugar. Ela vai ficar num lugar que você considera seguro. O ideal é você ter um backup dela, porque se alguém, por exemplo, roubar meu notebook, eu tenho a chave privada, salvo em outro lugar, um backup seguro, e eu consigo continuar tendo acesso às coisas todas. Então, é importante que você entenda essa diferença. A sua chave privada, você guarda consigo, você não manda ela para ninguém. Ela tem que estar num lugar seguro. A chave pública, você vai colocar nos seus servidores. No próximo vídeo, a gente vai provisionar um servidor e colocar a chave lá. E você vai ver como é que a gente faz o acesso lá sem usar a senha, ok? O próximo vídeo sai amanhã. Então, você vai ter que esperar só até amanhã para ver isso aí. Se você estiver gostando dos vídeos, clica no joinha, assim, dá um sinal para a gente de que está sendo legal, de que está sendo útil. Se não, clica naquele outro, assim, também para a gente saber que não está indo muito bem. E aproveita que a gente está gravando vídeo de Linux aí. Se você tiver dúvidas, perguntas, que quiser mandar, manda comentário aí, o que a gente puder, a gente vai responder. Se você tem sugestão de vídeos para gravar também, manda nos comentários aí, dá uma dica para a gente do que você quer aprender. Isso ajuda a gente aqui a gravar os vídeos, beleza? Valeu!